Vai dar uma bosta, minha mão tá cheia de creme, tá horrível 1, 2, 3, vai Meu Deus ano velho, feliz ano bom Que tu se realize o ano que vai nascer Muito dinheiro em bolso, saúde pra dar e perder Rock and roll Legal o forró que tá tocando de fundo Eu vou trocar meu celular com Nokia tijolão A gente podia fazer uma retrospectiva das melhores músicas Essa daí acho que pra mim foi a melhor música de 2019 Melhor que Juntos e Shallow Now Por falar em retrospectiva de música A gente vai fazer uma retrospectiva do canal Então se você é novo, já se inscreve Que 2020 vai vir com muito vídeo Oi! Tudo bem igual você? Eu sou o Twister Sanji E seja bem-vindo ao último vídeo de 2019 Eu não acredito que a gente chegou no final de 2019 Tipo, postando vídeo quase sempre Ileso, ileso, verdade Tanta gente morreu nesse 2019, né? As coelhas Brincadeira, não sei Eu não sei, eu não sei Aí eu vou fazer uma retrospectiva Nossa, o cara dá pra ficar assim, ó As coelhas morreram? Aí eu vou fazer uma retrospectiva das coisas que aconteceram no canal E aí talvez comentar um pouco do que aconteceu no mundo em 2019, né? Tanta gente faleceu Tantas coisas boas aconteceram Tirando o fato do Bolsonaro ter feito tanta cagada, né? Mas, ó, cabelo novo, vida nova Canal novo, estilo de vídeo novo Tudo novo 2020 vai chegar, ó Lá em cima, assim, a gente já vai chegar Então, ó, já se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Deixa o like Porque, mano, isso ajuda o YouTube a divulgar o meu canal Eu quero chegar a final de 2020 Com pelo menos 10 mil inscritos Não é uma meta difícil, ó É porque a gente já tá chegando a 5 mil Então, mano, vamos chegar ali nos 10 mil, né? Pra dar aquela basezinha top de 2020 Tá, beleza Começando por janeiro O que a gente fez de interessante em janeiro, Fabinho? Salles já tinha ido viajar Ele voltou só lá pra março, se eu não me engano, né? Nossa, mano, aqui a festa tá correndo, querendo Com esse celular do cabelo É, em janeiro O que a gente fez em janeiro foi Nossa, janeiro, pá! Eu acho que você tava procurando cartório pra gente casar Em janeiro eu estava procurando cartório pra casar Olha que coisa louca, mano Eu casei esse ano, velho Eu casei, a gente casou Você tem noção disso que a gente casou? Acabou a nossa vida De solteiro, tô falando E olha assim A Tata olhando com uma cara de ódio Não acabou a nossa vida Porque a gente continua fazendo as mesmas coisas Que a gente fazia quando tava solteiro, né? A gente continua saindo Continua curtindo Continua se respeitando Que é o mais importante, né? Não entendi esse é Interessantíssimo em janeiro, né? A gente procurou cartório Foi o que eu fiz em janeiro Postei só esse vídeo em janeiro? E o Responde Twister Ah, é! A volta do Responde Twister Ou o começo do Responde Twister, se eu não me engano A gente começou um quadro Pergunta-se, resposta Que depois pausou Depois voltou Que agora vai voltar Né? Naquela Pretendemos Agora é a participação da Fabi Em todos os vídeos Se você não queria uma Fabi Vai ter Fabi pra caramba Vai ter Fabi aqui, aqui, aqui Hã? Não, vai ter participação sua também A gente não vai gravar lá o... O... Não pode rir? Tente não rir? Tente não beijar? Tente não dar um cheiro? Mas você achou que tava sem graça comigo? Não tava sem graça Deu problema no cartão Deu problema no cartão Cê tá brabo? Ai, foi a época que a gente foi fazer compra no Extra E ela lavou nas quartas Ah, foi em janeiro isso? Nossa, a gente entrou em 2019 Top, né? Alagou o quarto Perdemos o colchão Porque o nosso colchão tá uma porcaria pra dormir Tá dando dor nas costas Acho que é por isso que eu tô dando estressado E a Fabi também é uma estressada É ótimo Andar estressada Primeiro, vai Janeiro já começou mal Deve... Deve, tipo... Sabe quando você faz aquele V? Você vai pro fundo do poço Bate lá E... Ascensão Faz aí de novo Ascensão Eu tenho certeza que depois de julho É ascensão Vai, fevereiro O que que aconteceu em fevereiro? Fevereiro Teve... Desapio de pé Que a gente fez Ah, a gente fez o desafio de pé Onde você ficou brava comigo Porque eu joguei melhor que você Você rouba, na verdade Eu não roubei Você faz pena Você sempre rouba Cala a boca Eu me deu Kingdom Hearts Olha só Fiz uma puta correria pra conseguir o Kingdom Hearts Porque eu tava numa dívida pesada Aliás, eu já comecei em 2019 assim, né? Tipo... Dívida E... Sem carro O quarto alagano Eu tô falando A gente começou, tipo, lá embaixo A gente começou afundando, velho Eu tava trabalhando ainda A Fabi tá... Você tava trabalhando ainda? Já falei até A Fabi tava trabalhando Fevereiro Nossa, então, ó Fevereiro A Fabi desempregada Eu não tava ganhando quase nada A gente escutou, vendeu o carro Vendi o carro por causa de dívida Mano, a gente começou em 2019 assim, ó Ia chegar abril A gente ia se matar, tá ligado? E a gente teve a data do casamento revelada Ah, verdade A gente revelou a data do casamento E era em março 9 de março A gente casou 9 de março Então, fevereiro teve a data de casamento Teve a surpresa pra você, né? Do Kingdom Hearts A gente ia casar E mesmo assim A gente ia conseguir dar um presente pra ela, que beleza? A gente tava na merda Mas era assim Não, a gente tava na merda A gente tava caindo Mas a gente tava caindo abraçada, assim, ó Tá ligado? Tipo, mano Ninguém Ou morre os dois Ou não morre ninguém Se a gente sobreviver a isso A gente sobreviver a tudo Por isso que eu postei a foto lá no Instagram Se você não me segue lá no Instagram Me siga E segue a Fabi também As redes sociais estão aparecendo aqui Ó Lá a gente posta Tudo que acontece no nosso dia A gente compartilha um pouco mais Eu sei que não tá tendo muito daily vlog Até porque eu já até expliquei lá Que a gente parou um pouco com o daily vlog Porque a nossa vida começou, tipo, em decadência E aí a gente não tinha muito o que mostrar Não tinha, sabe? Tipo, mostrar só o nosso dia Acaba sendo meio monótono Então a gente pretende voltar com os daily vlogs Assim que a gente viajar Porque a gente ia viajar o ano passado No caso, né? Esse ano, 2019 A gente ia viajar Mas a gente deu tanta sorte de não viajar Porque meu passaporte tá preso até agora no consulado Mas a gente conta isso numa outra oportunidade E tem isso Então vamos pra março Março a gente casou Acho que foi um dos vídeos que a gente mais tava hypado pra fazer E eu não gravei porque eu não consegui ter tempo de dar atenção pra todo mundo, né, mano? Eu não consegui gravar Teve gente que... Mano, né, Turira veio no casamento Salles veio da Alemanha Sim, foi o casamento Salles voltou Salles voltou Veio pro casamento Ficou aqui até julho, agosto, não lembro Depois voltou pros Estados Unidos Aí ele foi realizar o sonho dele Dos Estados Unidos E a gente era pra ter ido junto Era pra gente ter ido junto E a gente não conseguiu, mano A gente tava tão na merda no começo de 2019 Nossa, que tristeza, velho Mas vai melhorar Mano, é sério, é sério Vai melhorar Pô, a gente tava na merda Mas mesmo a gente casou Casou A gente recebeu o Salles em casa, uma merda mesmo Aí a gente ainda deu um presente pra o Otávio e a Karen A gente deu um presente Mas o presente a gente fez, né? A gente que eu falo foi você A gente enquadrou A gente enquadrou, a gente enquadrou, né? Enquadrar não é barato, não É, não é barato, não Mas mesmo assim a gente ainda conseguiu apresentear os amigos aí Um beijo pro Otávio e pra Karen Que o canal fica na vibe E por sinal foi um dos caras que em 2018 apresentou pra gente E aí... E... Cara incrível Nossa 2019 apresentou pessoas maravilhosas Eu conheci muita gente Mas disparado assim, ó Doutor Domingos É uma pessoa incrível Eu não tenho palavras pra expressar Tanto o Doutor Domingos quanto o Doutor Guilherme Quanto o Doutor Riro Quanto a Doutora Thaís São pessoas incríveis Que entraram na nossa... Nossa Entraram na nossa vida De uma forma, mano Que eu... Sério Muito obrigado Doutor Domingos Doutor Thaís Doutor Guilherme Doutor Riro Por tudo que você faz por mim e pela Fabique Meu Sério É... É... Eu não tenho palavras pra agradecer De verdade Vocês são incríveis Muito obrigado De coração Que essa nossa amizade se estenda por 2020 2030 2050 Não sei se a gente vai estar vivo até lá Mas... Que prolongue pro resto da vida E eu fiz um cuspe aqui Assim Eu vi um pê de gota aqui Assim Abril Chegamos em abril Mesmo no meu aniversário Mesmo no seu aniversário Mesmo no aniversário do Salles Em abril O presente foi o que? Foi vídeo? Teve vídeo em abril? Eu não lembro Abril até Você lançou um vídeo Que iria ser o seu último daily vlog Ah, então Realmente foi o último Porque você não fez mais Não, eu postei Eu postei o daily vlog Da GameXP Esse você postou Que era o último daily vlog Ah, tá Depois Você postou algum vlog Ah, eu postei Ah, tá, lembrei Eu postei esse último de daily vlog Pra falar que eu ia diminuir Dos daily vlogs Aí você postou vlog Postei só vlog Daily vlog Aí eu postei um vlog Eu lembro que eu postei um vlog Mão interessante Sobre como seria o apocalipse zumbi E aí eu postei um vídeo Nossa, eu fiz um vídeo gigantesco, mano Só que daí Cortaram metade das informações da hora Deixaram um vídeo chato Não foi o Nicardinho que editou Tá, só pra deixar Mas enfim Deixaram um vídeo chato E aí Né? É, e teve de lenda urbana Teve de lenda urbana Teve de futebol Que Carguei Futebol? O que teve de futebol? Joguei futebol Ah, verdade Que eu joguei no time do Cacá Carguei Joguei o ano inteiro no time do Cacá No time do Do Cacá Só tinha ele de jogador importante lá Tá ligado? Só tinha ele de jogador, né? Não, pior que não Tinha o Maciel também Mas ninguém conhecia o Maciel Tá ligado? O Maciel era Mais de quem é mais provável Quem é mais safado Essas coisas Deixa nos comentários aí Que a gente grava Maior de TV Maior de TV A gente pode fazer um maior de 18 Maior de 18 Aí é Tô de 8 Se vocês quiserem um maior de 18 aí A gente grava Aí teve Teve vlogs Vlogs? Um Eu Nunca com o Salles Ah, o Eu Nunca pesadão com o Salles Foi da hora também Foi muito bom Um dos vídeos mais interessantes Que a gente gravou com o Salles Porque Foi pesado Teve no canal dele também Foi interessante Foi interessante Junho O que aconteceu em junho? Você fala Nossa Calma, calma Eu não cheguei lá ainda Ah, desculpa Achei que a gente tava em junho já Que dia é esse Meu dia de blogueirinha? Ah, foi o dia que eu fui lá no No Doutor Domingos Que ele começou a fazer clareamento Que ele começou a ver Se eu ia precisar usar aparelho Tudo mais Meu dia de blogueira E em seguida Teve Lili maquiada Ah, foi o que você me maquiou Que não chegou a mil Que não chegou a mil likes Se tivesse chegado a mil likes O Salles tava maquiado Hoje, tá vendo? Vocês não colaboram? Vocês não colaboram Vocês tem que colaborar Fazer uns vídeos aí Acontecer, pô Julio Julio Maio Que mês que a gente tá? Julio 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 você mostrou Eu sou a 45 tatuagens Em julio? Caraca, parecia que foi ontem Que eu mostrei a 45 tatuagens Julio 45 tatuagens Eu falei que ia fazer a 46ª na mão direita E eu não fiz Por quê? Falta de tempo Faz triste Você teve visual Foi em julio? Foi em julio? Caraca, esse dia eu chorei Tô falando, mano Até julho a gente foi aqui Tipo linha de batida de coração A gente tava estável Aí pá Foi pra baixo Subiu um pouquinho Pra baixo Eu não diria batida de coração Eu diria investimento De empresa que tá falindo Aí você dá um pico Vai afundando mais Dá um pico Vai afundando mais Foi isso Em julho a gente doou as coelhas Caraca, mano E eu não fui visitar até hoje lá Vai ser negligente mesmo? Não sou negligente Eu tô Falta de você não ter visto ver ela Você não Falta de tempo Falta de tempo Você sabe que foi falta de tempo? Não foi falta de pensamento nelas Eu sei que elas estão muito bem Aí teve a inauguração da Cozinha do Twister Foi em julho? Top, em julho Cozinha do Twister Um dos melhores quadros deste canal Depois deu bom Eu deveria postar mais de Cozinha do Twister Bolinho de chuva Bolinho de chuva Depois deu o Pux Vamos pra agosto? Agosto Thales quer beijar minha namorada Talarico, raspa a canela Ah, esse dia foi louco Foi um puto Foi a correria que a gente fez pra ir pra GameXP Aí a gente foi pra GameXP Você entrou na montanha roda Em agosto Em agosto Em agosto Começou aqui, ó GameXP Fortnite na vida real Só aqui, ó Ascensão Começou aí a ascensão Setembro Tá acabando o ano, tá? Se você não deixou o like agora Sua oportunidade Ah, isso aí já teve Um vídeo de fone Ah, é verdade Porque a gente perdeu as barrigas E ganhou tudo de novo Porque a gente continuou comendo besteira Aí teve vlog Aí teve carga pra nova geração Foi um ataque Nossa, um ataque de ansiedade Foi a única coisa que deu uma... Tava aqui aí Deu aquele respingado ali Que eu falei, mano Aqui foi os meses que mais abalou a gente É setembro, né, mano? Setembro Dia de... É... Setembro de depressão Abalou a gente Abalou geral, velho Era três horas da manhã Eu gravando o vídeo Falando que eu tava passando mal Que eu não conseguia dormir Que minha mão tava tremendo O bagulho tava louco A Fabi tinha ataque também A gente tava numa... Nossa, a gente tava numa tensão Setembro Deu aquela... E aí, de novo A gente começou a subir Porque não adianta nada Tomar rasteiro E depois você ficar lá no chão, né? Você tem que levantar E continuar E aí a gente foi pra outubro, já? Outubro Outubro A gente foi pra BGS Outubro, BGS Foi um dos melhores eventos Que a gente foi no ano Gmxp e BGS E ano que vem Eu quero entrar na Gmxp de novo Então marca Se vocês quiserem me levar pra Gmxp Eu agradeço Diz já assim, ó Muito obrigado Já estando na BGS Não, na BGS também Mas... E aí outubro, BGS Novembro E onde fez ele em novembro? Teve o segundo Cozinha do Turista Que foi ensinando a fazer cookies Que os cookies queimaram Porque eu fiquei jogando Fortnite Teve um encontrinho de inscritos Teve um encontrinho de inscritos Que por sinal Em novembro do ano que vem Em 2020 Vai ter outro encontrinho E eu espero Tá aí, né? Pelo Brasilzão Fazendo encontrinho com todo mundo Porque eu quero encontrar E abraçar todos vocês E chegamos A dezembro? É História de Natal Dezembro foi só a história de Natal Que a gente postou? E... Verdade revelada dos recudas Ah, é verdade Voltou o Responde Twister No formato novo Que é esse formato agora Que a gente vai trocando ideia E é isso Então eu espero que você tenha gostado Do vídeo Dessa retrospectiva Do que aconteceu em 2019 Com a gente A gente acabou nem comentando do mundo Quem morreu Quem deixou de morrer Gugu morreu Pasmo Ele foi enterrado na janela de casa Aqui, ó É um fato Ele foi enterrado no cemitério da paz Aqui na... E a gente nem sabia A gente já assistiu o bagulho de camarote Nem sabia que era ele, mano Então quando você vier visitar o Goku Quando você vier visitar o Gugu Dá uma olhadinha pra cima Assim que você vai ver eu fazendo assim Aqui no cemitério da paz Certo? Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o like Ativa as notificações Já sabe, né? Se inscreve no canal Porque eu sou legal Feliz ano novo Um beijo Tchau Até ano que vem